Estamos participando da última reunião do Conselho da Fazer aqui em Belo Horizonte e aproveitamos para conversar com algumas lideranças dos sindicatos, as associações de todo o Brasil. E nós estamos aqui com quem? Tabajara Marcotes, da Fazer Santa Catarina. Tabajara, como anda os serviços de até pesquisa pública no estado de Santa Catarina? Bem, a Fazer tem um entendimento de que a gente está em um período relativamente positivo da pesquisa e extensão em Santa Catarina. Nós passamos por alguns momentos críticos, alguns anos atrás, sobretudo no início da década de 90, quando nós tivemos um período de fusão entre várias entidades, que foi um período relativamente comprovado. Depois passamos por alguns períodos de crise salariais, negociações complexas com o governo. Mas, felizmente, ao longo dos últimos anos, a gente tem vivido um período mais tranquilo em termos de relação dos trabalhadores com as estruturas executivas. E os serviços é um indicativo bastante positivo dos resultados do serviço de pesquisa e extensão. Foi o balanço social que a EPAG fez, relativo ao ano de 2009, onde mostrou que a cada real investido na EPAG, ela gera perto de R$2,50 para a sociedade catarinense. A EPAG hoje é uma empresa que faz extensão e faz pesquisa. Quando começou, eram empresas separadas. Como anda a integração da pesquisa e extensão na EPAG de Santa Catarina? Bom, a gente, como eu disse anteriormente, a gente passou por um período relativamente comprovado, inclusive sob essas técnicas. Porque, obviamente, cada instituição tinha a sua cultura, né? E a fusão, sobretudo da pesquisa com a extensão, embora tenham fundido outras estruturas também, a gente viveu um período relativamente louverso. Mas, como isso já decorre bastante tempo disso, no transcorrer dos anos, houve um processo de integração bastante interessante. E eu diria que hoje, se a gente tem algum tipo de conflito entre pesquisa e extensão, eles estão extremamente localizados. No quadro geral, a gente acha que existe uma relação harmoniosa. A EPAG de Santa Catarina está aberturrando o seu quadro? Não, anualmente não. A gente passou por um último concurso, já tem alguns anos, e só que a EPAG tem uma limitação governamental do número de funcionários que ela pode ter. E nós estamos nesse limite atualmente. Agora, a partir do ano que vem, a gente fez um programa de demissão voluntária alguns anos atrás e as últimas pessoas estão recebendo os valores relativos a esse programa, agora até o início do ano que vem. A partir daí, segundo as informações que a gente tem da presidência da EPAG, eles vão repensar um programa de demissão incentivada e isso vai ser o pressuposto fundamental para abrir um processo de contratação. Inclusive, a EPAG tem um compromisso de contratar pelo menos 100 agrônomos a partir do ano que vem, por conta de um empréstimo internacional que tem no programa chamado Santa Catarina Rural, que está em plena execução. da onde vem os recursos para financiar esses serviços feitos pela EPAG? O orçamento da EPAG é relativamente diversificado. A gente teve um... a folha vem fundamentalmente do governo do Estado, mas já há muitos anos existe uma diretriz do governo do Estado que o custeio da EPAG tem que vingir de outras fontes que não o governo estadual. E isso tem sido conseguido em um bom período, o investimento através do MDA e outros convênios que a EPAG consegue fazer com as prefeituras municipais, os convênios para a assistência técnica e alguns convênios que a pesquisa... alguns fundos que a pesquisa consegue. Então, é relativamente diversificado. Hoje eu não tenho um quadro bem definido disso, mas eu sei que é diversificado o financiamento da EPAG. Os funcionários da EPAG, eles são concursados todos? Ou existem lá também indicações políticas para ocupar chefias de escritórios locais, de campos experimentais, de assessorias na mesma empresa? Sob esse ponto de vista, eu diria que a EPAG é uma empresa relativamente protegida. Historicamente, até por conta do seu estatuto, do regimento, existe uma proteção para a inserção de pessoas que não nos quadros dentro da EPAG. Eu diria que hoje a única exceção é o presidente da empresa, que é, inclusive, coincidentemente agora, é funcionário de uma corno da EPAG, que é a Cidast, que é outra empresa do setor público agrícola catarinense. Mas, de maneira geral, os quadros executivos são ocupados por pessoas dos quadros da EPAG. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.